Olá amigos do YouTube, galera quero mostrar para você hoje um vigamento aqui em altura de porta, tá? Ensinar passo a passo para você como fazer esse vigamento e a importância de fazer esse vigamento, tá? Mas primeiro quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? Deixa o joinha no vídeo aí para nos dar aquela força e se puder compartilhe com seus amigos, tá? Vamos dar uma olhada aqui que eu vou mostrar e ensinar passo a passo. Ó pessoal, aqui a gente estamos fechando a nossa obra aqui, né? Em altura de respaldo, né? E aqui eu já estou na altura das portas. Então pessoal, eu estou colocando uma viga, né? Em altura de porta, porque é muito importante essa viga, tá? Pessoal, as pessoas costumam muitas vezes falar, ah, não tem necessidade, coloca uma tauba, coloca dois ferrinhos dentro da massa, enfim. É, fica bom também quando é uma casinha bem leve, né? Mas como aqui se trata de uma construção, é grande e eu estou no segundo piso. Então a gente, estamos fazendo aqui, ó. Toda a altura de porta, a gente estamos fazendo a caixaria. Pessoal, falando para você, é necessário fazer a parede toda ou não? Mas se você tem, por exemplo, ó, eu tenho aquela coluna ali, ó, e tenho essa outra coluna aqui, né? Então eu tenho a porta no meio, então é bom fazer a viga de uma coluna na outra, tá? Porque aí vai ficar travado. Lá, por exemplo, ó, eu tenho aquela coluna do canto, eu tenho aquela do meio lá e tenho a outra lá no canto. Eu fiz a viga de duas portas embaixo, ó, então eu coloquei a viga, tá? Direto. Aí a ferragem. Pessoal, eu peguei uma treliça grossa, tá? Ó, eu estou com uma treliça grossa, né? É, e o que que eu fiz? Na parte de baixo lá, dá para você ver, eu amarrei dois ferros 516 nessa treliça. Para você amarrar uma ferragem, aqui nessa viga, não seria necessário. Então eu peguei uma treliça reforçada, tá? E nessa treliça eu coloquei mais dois ferros 516, tá, pessoal? Em todas elas eu fiz esse processo, tá? Eu vou fazer uma viga com 17 centímetros, né? Fazer um concreto diferenciado também, né? E aqui, ó, aí aqui como eu estava falando a importância de você fazer de uma coluna na outra, que é para ficar travado, ó, aqui por exemplo eu tenho essa porta aqui embaixo, e aí eu tenho esse tanto de parede aqui, ó, e aqui eu tenho uma outra coluna. Só que aqui eu vou ter outra porta, tá? Então eu peguei a viga de lá, ó, e vou levar ela até o final lá, tá? Aí aqui nós temos uma varanda, né? E aí eu estou fazendo a viga até lá, tá? Lá não tem coluna, pessoal, mas tem os ferros de arranque lá, não dá para me mostrar daqui, porque eu estou em cima do andame, mas igual está aqueles ferros de arranque em cima lá, estava embaixo também, tá? Então fica tudo muito bem travado. Ah, pessoal, é muito importante essa viga, pessoal. Tem obra que não aceita só você passar dois ferrinhos lá dentro da massa, né? Igual eu falei para vocês, uma casa pequena, peso leve, você pode fazer isso, tudo bem, já vai a viga em cima, igual aqui, ó. Aqui vai mais duas fiadas de tijolo, e já vai a viga de respaldo, que é uma viga de 30, tá? Mas é muito importante fazer essa viga. Agora nós vamos ali aonde eu estou fazendo, está colocada as ferragens, eu vou mostrar para vocês lá. Ó, pessoal, lá eu estava mostrando para vocês com a caixaria pronta, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma maneira simples e mais fácil de trabalhar. Aqui eu já estou com a ferragem colocada, ó. Aqui eu tenho, né? Aqui eu estou na sala. Que é sala e cozinha americana, como fala. E aí aqui tem um quarto, né? E aqui tem um outro quarto, né? Os quartinhos aqui de... De três por dois e oitenta. E aqui eu tenho um banheiro, tá? Aqui eu tenho um banheiro. E aqui eu tenho esse espaço, que é para modo eu poder... Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho uma porta aqui, ó. Que é a porta de entrada. Duas portas, que é uma porta de um quarto. Três portas, que é uma porta do banheiro aqui. E quatro portas, que é a porta do outro quarto. Nesse pedaço aqui, ó, pequeno. Deixa eu mostrar para vocês. Em cima dá para ver melhor o caso dos ferros. Então eu vou fechar o quadro com viga, tá? Aqui no lugar dessas portas. Então, eu já estou com as ferragens, né? Colocada. Tá, pessoal? Porque você trabalhar com a ferragem primeiro, você consegue fazer um serviço bem feito. Você pode olhar, ó. Não sei se dá para você ver. Os pontos de arame. É tudo muito bem amarrado. Se você trabalhar com a caixaria no local, vai dificultar aí para você fazer essa mão de obra da ferragem. E agora, o que é que acontece? Para você começar a fazer a carpintaria, ó, tá? A ferragem está lá em cima. O que é que eu fiz aqui? Eu cortei o fundo. Aqui, ó. Aqui está o fundo da caixaria. Ó. Eu cortei ele. E aí, cortei essa tábua de fora, né? Você vê que está passando. E agora aqui, eu vou chegar lá e vou colocar essa peça aqui. E aí, eu vou apregar a outra peça do outro lado. A partir do momento que eu fiz isso, a caixaria está pronta lá no lugar. É só eu escorar ela nos dois cantos. E está pronta a caixaria para encher, tá? Com a ferragem no lugar. Se eu faço a caixaria primeiro, pessoal, eu vou ter uma dificuldade enorme de estar colocando essas ferragens lá e fazer a amarração. Beleza, pessoal? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um joinha aí maroto para nos ajudar. Ativa o sininho para receber as notificações. E se puder, compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Olá, amigos do YouTube. Galera, quero mostrar para você hoje um vigamento aqui em altura de porta, tá? Ensinar passo a passo para você como fazer esse vigamento e a importância de fazer esse vigamento, tá? Mas primeiro quero pedir para você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá? Deixa o joinha no vídeo aí para nos dar aquela força. E se puder, compartilhe com seus amigos, tá? Vamos dar uma olhada aqui que eu vou mostrar e ensinar passo a passo.